Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Conexão 21 dessa semana tem como convidados o professor Toacir Oliveira da UFRJ e Pedro Skripilich, que vai falar um pouco pra gente sobre marketing digital. Imperdível! Senta e aproveita bastante o Conexão 21. Conexão 21. Alô, pessoal! Aqui é Alberto Gloado, Conexão 21, diretamente do Hotel Fermont, em Copacabana. Esse ambiente aqui maravilhoso, que acolhe o Conexão 21, acolhe nossos convidados. E olha, pra mim hoje é uma honra, simplesmente uma honra estar recebendo essa criatura aqui. professor, professor doutor, todos os títulos e medalhas do mundo, Toacir Oliveira, mas pra mim simplesmente fio. Fio! Prazer, muito bom estar aqui contigo. Finalmente você tomou coragem de ver. Finalmente eu estou aqui, tomei coragem, vamos ver. Pergunta aí. Toacir, conta pra gente aí um pouquinho de... Assim, você tem uma vida acadêmica aí... Você foi o lado, a gente começou junto, você deu certo e eu vim fazer o Conexão 21. Como é que está aí? O que você está vendo hoje? Você lida muito com o empreendedorismo lá no FRJ? E quais são as pesquisas? Como é que você está vendo esse panorama todo por aí? É, assim, eu... Então, só fazer um pouquinho de histórico, né? Do que a gente... Não vai contar aquelas coisas lá de trás, não, né? Não, não vou contar muito de trás, não. Muito lá de trás, não. Mas, assim, eu sou professor universitário há uns 20 anos, mais ou menos. Na UFRJ eu estou há 12 anos. Mas desde o início da... Isso é o que o Alberto falou pra não falar das coisas do mundo passado, mas desde o início a gente empreende, a gente já empreendeu junto há muito tempo atrás. Muita coisa. E, mas, mais recentemente, antes de entrar na UFRJ, a gente montou uma empresa de consultoria, né? De desenvolvimento, né? E depois eu saí dessa empresa assim que eu entrei na UFRJ, né? E, assim, essa união do que a gente faz na pesquisa acadêmica, né? Que é uma pesquisa mais teórica, com a necessidade prática das empresas de um modo geral, isso, assim, particularmente eu vejo como muito salutário, uma coisa que eu sempre tento fomentar. Muitas vezes eu não consigo fazer, até por motivos regimentais da própria universidade, mas, né, faz parte do jogo, mas a gente consegue fazer através dos alunos. Então, assim, a gente, hoje a gente está vivendo até um caso com relativo sucesso de um projeto de pesquisa que envolve três universidades diferentes, envolve um pessoal do Canadá, um pessoal do Portugal também, e a gente tem um projeto que é interessante, que é na área de automação de processo. Isso consegue funcionar, Torcia? Isso. Os caras no Canadá, os caras no Brasil, os caras no Portugal. Por incrível que pareça. Essa turma consegue se entender em algum momento? Funciona, né? Funciona, né? Essa coisa do remoto funciona e, assim, mantendo os fusos horários, assim, na cabeça, essa coisa funciona. E, assim, na verdade, a gente da área de TI, né, e a gente está acostumado a fazer algo remoto quase que sempre, né? Então, a gente sempre trabalhou muito de casa, né? Quem tem algum equipamento trabalha em casa e chega com a solução pronta no dia seguinte no emprego. Ó, fiz, ó, o cara passou a noite inteira fazendo aquele negócio em casa. Então, a gente já tinha, já tem um perfil de trabalhar, assim, de maneira isolada e com alguns, né, pontes de contato para poder, né, discutir algumas, algumas, algumas situações. Então, assim, funciona e funciona muito bem, tá? É claro que a gente perde um pouco a parte da interação humana, mas, né, faz parte. Mas isso daí é inerente. Você não consegue trabalhar em Portugal e Canadá, assim. Mas, assim, e quem é de TI já é... Tá acostumado, né? Tá acostumado, né? Tá acostumado com esse tipo de coisa. Quem é de TI já é meio sociopata, às vezes, né? Exatamente. Não gosta muito de contato. Não gosta muito de contato, né? Então, assim, acho que escalha bem e a gente consegue desenvolver. Assim, no final do ano passado, também foi resultado desse projeto de pesquisa, a gente teve uma experiência que foi muito interessante, né? Que a gente estava testando uma ideia que a gente teve, né? E a gente construiu a ideia, então a gente estava no processo de vamos testar um pouco para ver se isso funciona. E a gente faz o aluno de cobaia, né? Então, o aluno chega aqui... Não, ajuda a gente a testar. Então, a gente deu uma... Foi curioso porque a gente deu uma aula. Então, eu estava no Brasil, o pós-doc estava no... O pós-doutor estava no Canadá e era uma aula em Portugal para 70 alunos, né? E funcionou. Funcionou, a gente, né? A gente deu, sei lá, umas três ou quatro aulas, passamos uns exercícios que não foram... Obviamente, a gente assistiu de maneira assíncrona, né? E eles conseguiram fazer, tá? Então, assim, foi bastante enriquecedor até como experiência. Uma experiência bacana essa, né? Foi bacana, foi bacana. Foi para uma turma que não era nem muito uma turma de TI, tá? Porque a gente faz automação de processo, nem... Tem uma parte que não precisa ser... Só que não modela os processos, não precisa ser 100% TI, né? Parte de negócio, mas... E funcionou, e eles geraram o código, e eles fizeram um sisteminha, claro, acadêmico, né? O Toy X Ample, mas foi muito bacana, foi muito legal. E é esse tipo de coisa que a gente tenta fazer. É, e é legal você ver, assim, a realização através do aluno, né? Ele pegar aquele negócio todo ali, botar em prática e fazer funcionar. Assim, uma coisa que eu acho... Que vai para o mundo real, né? Não, uma coisa que eu acho fundamental, fundamental, não só fundamental, até fascinante, é você lidar com o aluno, principalmente o aluno de graduação, tá? Eu lido com bastante aluno de pós, mas o aluno de graduação é fenomenal. Porque eles são muito... Ah, é? A gente sabe, né? Isso, eles são muito criativos, muito criativos, são muito espertos, tá? E eles sentam na sala de aula para dar uma volta no professor, para dizer que eles são mais espertos que o professor. E hoje, com o telefone na mão, né? Você fala alguma coisa, ele está ali. Está no Google. Está no Google, não é bem isso não, professor. E, assim, isso enriquece o processo de transferência e de conhecimento entre aluno, professor, etc. E todos os outros alunos, é bacana, é bacana, é muito bacana. E não dá nem para falar, os alunos da UFRJ, de computação, só chega gente muito boa, né? São alunos muito, muito bons, muito interessados, muito antenados. Então, assim, é divertido, é uma experiência enriquecedora, é muito bom. Tem muito aluno teu assistindo a gente agora aqui? Deve ter, né? Eu não falei para eles ainda, não. Não falei ainda, né? Eu conto o que você fazia, não? Não, não é melhor, não, mas deixa quieto, deixa quieto. Você só fala, você só fala que... Só coisas de três anos para cá, né? Não, você só fala que eu desenvolvi em Pascal e você em Clipper. E a gente fazia a coisa funcionar. Pô, meu Deus. Caramba, já aprendeu em cartão perfurado. Cartão perfurado, começou em cartão perfurado. Eu nem lembrar disso. Exatamente. Meu Deus do céu. Lá no, como é que a gente chamava o RDC? Maternidade. Maternidade, maternidade do RDC, lá na PUC. Foram tempos, três horas da manhã. Três horas da manhã, é isso mesmo, é isso mesmo. É. Mas assim, Tua C, e como é que você está vendo, assim, uma coisa que a gente, uma coisa que eu acho que você faz muito bem, que tem sido um desafio de... Todo mundo fala isso, né? O grande desafio é unir empresa e aproximar a empresa do mundo acadêmico. E você faz isso muito bem ali, né? Com os teus alunos, de passar isso para eles, eles poderem levar esses conhecimentos e essas pesquisas adiante, né? Isso é fundamental, né? É, assim, eu acho que no mundo acadêmico tem lugar para o acadêmico teórico, que faz pesquisas conceituais, coisas mais abstratas, etc. E tem espaço para o acadêmico mais prático, que faz pesquisa, que transfere aquela coisa mais teórica, né? Para a prática. Tentar moldar aquilo ali. Tentar moldar aquilo para resolver um problema real, tá? Então, dito isso, eu tento trabalhar... Assim, obviamente eu tenho que fazer alguma coisa teórica, né? Porque às vezes a gente precisa, mas eu tento trabalhar um pouco com os alunos nessa parte mais prática, porque é onde o problema está, é onde o aluno quer... É, é onde exatamente, é onde a transferência de tecnologia está, é onde o dinheiro circula mais fortemente. E, assim, eu acho que é importante, eu acho que a gente ainda não faz muito aqui, eu acho que a gente devia fazer mais. Muito mais. Isso é um mega desafio. Eu acho que a gente deveria fomentar mais aqui no Brasil, eu acho que a gente, né? Assim, eu tenho exemplos lá no Canadá, na universidade que eu tenho parceria com eles, e nos últimos 30 anos, eu acho que a universidade, acho que assim, criou mais de 400 spin-offs, entendeu? Que saíram do departamento de computação, tá? Dentre elas, gigantes como a Blackberry. Então, assim, você fala assim, caramba, né? Nem me fale que eu sou viúva da Blackberry, tá? É, ainda existe, né? Não existe o telefone, mas a empresa existe. É, tudo bem. Mas, assim, uma coisa que eu acho que é bacana, é só o fato de você hoje ter o pessoal da universidade que tem essa consciência, enquanto o pessoal das empresas também que tem essa consciência, dessa necessidade de fazer essa interseção, essa junção, acho que isso daí, enfim, você já andou, já é um passo de dar pra frente. Mas, porque assim, no passado, eu escutava muito assim, ah, pô, vamos meter com esses caras de faculdade, esses caras viajam na maionete, vai atrasar meus projetos, aquela coisa. E o cara da academia, pô, não vou vender aqui o meu conhecimento. Meu conhecimento, é. E eu acho que hoje, tendo essa aproximação, acho que no final das contas, quem sai beneficiado é a sociedade. Falei bonito agora. Falou, falou, não, falou, falou, não, e assim, eu acho até interessante, né, porque programas, oportunidades como essa daqui, eu acho que também, né, é, me procurem, né, empresas, me procurem, procurem albergue, me procurem. É isso mesmo, é isso mesmo, gente, é isso mesmo. Porque, assim, eu acho que a gente precisa... Se tem um problema pra resolver, é por buscar. Se tem um problema pra resolver, a gente, né, mal ou bem, tem um monte de especialista lá que resolve, entendeu? Que resolve, né. E eu acho que a gente tá aberto pra discutir projetos e parcerias e etc, etc. É assim, eu acho que a universidade tem que se acostumar com isso e achar isso bom. Tem que achar isso bom. É isso mesmo. Fio, caça rápido, eu te falei. Rápido demais, podemos ficar falando aqui até amanhã. Muita coisa, quero te agradecer, você ter tomado coragem, ter vindo. É, não doeu não. Não doeu não, eu te falei que era rápido, que era tranquilo. Dizer aí pra turma do P4 também, pra subir a audiência aqui da gente, né. Isso, isso. E, pessoal, olha, quero agradecer demais quem acompanha aqui o Conexão 21, as nossas conversas, quem nos prestigia e já já a gente volta com mais Conexão 21. Você que quer potencializar o seu e-commerce, você que quer entrar no mercado de venda online, conheça a simples inovação. Nós somos um one-stop-solution há mais de 10 anos no mercado, resolvendo problemas como os seus. Bom, pessoal, de volta com Conexão 21. E agora, olha, tô trazendo aqui o cara que sabe de tudo. De marketing digital, de B2B. Ih, caramba, esse cara vai falar um monte de coisa aqui. Pedrão, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite, estar participando com a gente. Uma honra estar recebendo você aqui no Conexão 21. Antes da gente começar, tenho uma pergunta aqui encomendada pra você. Se você tiver que indicar uma agência pra fazer e-commerce, a sua indicação é qual, Pedrão? Boa, não. Eu já trabalho com os meninos há muito tempo, tanto com o Luiz Felipe, com o Rao An. É óbvio que a gente não tem como negar que é a Simples, que já apoia vocês há muito tempo. Exatamente. Independente do apoio, são dois caras que eu tive o prazer de conviver há muito tempo, principalmente com o Luiz Felipe. Então, são completamente competentes e atendem toda a demanda que a gente hoje precisa no e-commerce. Em geral, né? Acho que com a visão 360. Com a visão 360. Tá certo. Aí. Conta pra gente um pouquinho. Agora, terminado o jabal, né, Pedro? A parte boa. A parte boa. A parte fácil. Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória. O que você tá fazendo agora aí? Legal. Como é que estão as coisas? Não, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer. Acho que a gente tá sempre trazendo esse... Aliás, estamos resolvendo um problema de família, né? É verdade. Que a gente trouxe o Patrick. Primeiro meu irmão, agora eu. É um prazer ter essa família ligada a isso. Graças a ele, inclusive. Apesar de ser o irmão mais novo, né? O mais velho, às vezes, segue o caminho também do mais novo. Cara, tô há 17 anos no mercado e vindo aí muito com foco em varejo, com visão 360, como a gente tava falando. De ponta a ponta, sempre olhando isso. E agora, num desafio novo, que é trazer distribuição pra dentro do e-commerce. Então, a indústria, na parte de energia solar, pra dentro desse mercado digital. Então, que é também uma coisa bem complexa, porque você quebra um mindset que essas pessoas têm ainda de muito pedido no papel, muita coisa sem processo. Então, você começa a trazer essa questão da transformação digital pra dentro desse mercado. E também, com o meu braço lá de educação. Claro. Que o Patrick falou um pouquinho também, que é a Fundamentos Digitais, que a gente tá tentando trazer mais cultura, mais educação digital pro mercado. Então, isso quer dizer, fortalecer o nosso mercado, trazer mais especialistas, pessoas com mais competência, com mais força pra esse crescimento. Aquecer o mercado mesmo, né? Aquecer o mercado. É importante trazer conhecimento. Costumo falar aqui pro pessoal, quanto mais conhecimento você tem no mercado, mais maduro ele fica. Verdade. Mais sucesso tem, mais as pessoas até se sentem à vontade pra investir, né? É verdade. Eu acho que, assim, a gente teve um boom, e é inegável que a pandemia, apesar de ter sido uma coisa muito ruim... Deu um empurrão nisso. ...pras famílias e pros países, deu um empurrão. Por quê? O cara que não tinha um digital, seja ele um varejo, seja ele uma indústria, ele começou a olhar diferente. E a gente teve muita demanda e pouca gente pra atender. E, realmente, a gente ainda passa por um déficit muito grande. E pessoas olhando o mercado, querendo aprender um pouco mais e até mudar de profissão pra esse mercado digital. Então, a gente viu muito acontecer falando com pessoas, falando com o varejo em geral, e eu vejo isso muito na indústria ainda. Essa falta de... Não é de pessoa... Não é falta de pessoa competente. É falta de pessoa especializada no digital para fazer aquela demanda dentro de um modelo de negócio. O que a gente, às vezes, depara com algum... Talvez alguns projetos tenham dado muito certo. Não é que o cara não seja bom. O cara é bom, mas aquela não é a praia dele. É isso. Aquela coisa da especialização, saber botar a pessoa certa na caixinha certa pra funcionar bem. E uma coisa legal, eu acho que a gente... As nossas faculdades, apesar de excelentes faculdades, não estão preparadas ainda pro que a gente vive hoje no dia a dia do digital. O cara que tá lá no direito, na medicina, que talvez sejam matérias um pouco mais... Tradicionais. Tradicionais. Quando você entra no mercado digital, propriamente dito, marketing digital... Você não tem uma faculdade de marketing digital. Você tem o marketing tradicional que tem um módulo de marketing digital e que muitas vezes é um módulo, assim, tipo marketing digital. Pra não dizer que não falei, né? Pra não dizer que não falei. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte dentro da Fundamentos e também em parceria com algumas outras faculdades, com a SPM, com a PUC, com a FGV, pra tentar trazer um pouco mais de especialização pra esse mercado. E a gente precisa. A gente precisa porque... É um mercado demandante, né? É um mercado demandante. A gente tá tendo... Tá perdendo pro mercado externo. Os Estados Unidos estão contratando muito profissional aqui no Brasil, Europa, Estados Unidos. E aí o brasileiro, com essa coisa do home office, acaba tendo essa questão do trabalhar aqui no Brasil e receber em dólar, receber em euro. E aí fica difícil você brigar com o mercado nacional. Então, mas a gente tá no caminho. Tá bem no caminho. Tá bem interessante. Acho que a gente tem muita coisa pela frente ainda, mas o mercado digital é um caminho sem volta. Você tava... Antes da gente começar a gravar aqui, você tava comentando comigo que você tá muito focado agora aí no B2B, né? Isso. Como é que tá isso daí, Pedro? Olha, foi uma surpresa pra mim. Eu sempre olhei o B2B como uma demanda reprimida que ainda não tinha uma aceleração. O pessoal sabia que tinha que entrar, mas era aquele assim, é o projeto pra daqui a cinco anos, é o projeto pra daqui a dez anos. Tavam crescendo muito na estrutura. Aquela famosa história, você não tem direito como é que vamos fazer isso, então empurra um pouco. É isso, vai empurrando com a barriga. E quando eu fui chamado pra esse desafio, na Amara, que é uma empresa multinacional espanhola, eu percebi que o mato tava bem alto ainda. E realmente o mato tá bem alto. A parte de distribuição, a parte de indústria mesmo, ainda não tá, talvez, com foco tão grande nesse digital. E quando ele resolve e vê que tem capacidade, porque outras pessoas estão fazendo, assim, tem muita coisa pra desenvolver. E eu costumo brincar que hoje, eu tô me vendo há 17 anos atrás. Tá desbravando. Que o mato era lá no alto, a gente começou a desbravar, a gente tinha marketing digital com facilidades muito grandes, e hoje a competição é muito maior. E o B2B eu tô vendo exatamente esse caminho que eu tive há 17 anos atrás. O mato ainda alto, com muita coisa pra fazer, e principalmente, quebrar paradigmas de pessoas que estão acostumadas, como com... Hoje eu brinco que o meu time comercial lá na empresa, ele é tirador de pedido. Ele vem, pega um bloquinho de nota, faz um... E aí você vira e fala assim, agora você tem uma plataforma. É assim, assim. Caramba, é muito mais rápido. Então, assim, eu tô falando de uma empresa que tem 60 anos no mercado e 25 de Brasil. Então, assim, a gente vê... Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E a gente enxerga que essa possibilidade ainda é muito grande. O mercado B2B ainda tem, talvez por conta até de diretorias e de foco da indústria, ainda é um caminho a ser trilhado de uma maneira que o varejo hoje tá aí rampando de um jeito gigante, né? De faturamento. Você vê empresas aí faturando alguns milhões no online. E eu acho que o B2B, ele vai por esse caminho. Tá indo nesse caminho. Tá indo por esse caminho e, de novo, é um caminho sem volta. Eu acho que é... A partir do momento que as indústrias perceberem que você pode capilarizar muito mais o teu negócio usando um digital e diminuindo a força de venda física, não é pra mandar embora. É mudando a capacidade desse cara. É, mudando a estratégia, mudando o meio, né? Mudando o meio. E eu brinco que é o seguinte, você para de ser tirador de pedido e vira um relacionamento da sua empresa com o cara. Exatamente. Com o cliente. Que é muito mais importante, né? O cliente quer você poder dar atenção, escutar... Perfeito. É a forma de você manter esse cara mais tempo dentro da sua empresa. Se você não se relaciona com ele, ele vai comprar uma vez e vai embora. E aí é o mesmo conceito do varejo. Então, nada mais é do que trazer o varejo pra dentro do mercado do B2B. Então, é, trazer o conceito de CRM, recém, fazer o cara vir mais vezes pra tua empresa, comprar o teu produto. É a mesma coisa. Só que hoje, quando o cara fica tirando pedido, ele perde muito tempo e ele não consegue fazer esse atendimento. Então, você automatiza, digitaliza o processo, ele... Caramba, agora eu consigo ligar pro meu cliente. Isso daí também é um atendimento de uma ferramenta de competição, de competitividade, né? que também pega a galera que é um pouquinho menor e bota aí, bota essa turma no jogo também, né? E o mais legal que tá acontecendo isso, eu tô... Esse projeto eu tô há três meses e eu já comecei a ver o time comercial, a galera mais nova, mais antenada, já tendo performance melhor do que o pessoal que tava lá, que tá há dez anos na empresa. Então, por quê? Porque o cara tem mais... Começa a ter mais autonomia ali no digital, ele consegue ter relacionamento com o cliente, ele consegue trazer o cliente que compravam uma vez por mês, comprando três vezes por mês. E quando você fala de um ticket médio alto... É, claro, isso faz toda a diferença do mundo. Você faz toda a diferença quando você bota na conta final, né? Então, isso é um negócio que tá sendo desafiador e bem interessante pra esse ano aí, principalmente pra 23 que tá entrando. Então, a gente tem um desafio bom aí de uma meta bem agressiva. Legal você falar em... aí... 2023, suas metas. Como é que você tá enxergando aí essa perspectiva aí a curto prazo? Eu acho que a gente tem dois cam... O primeiro caminho que a gente tá no momento... Não adianta pensar em... É... Médio prazo, longo prazo, porque tudo muda, né? Eu acho que a pandemia também trouxe isso. Assim, é... Trouxe essa urgência digital. Antigamente você pensava, hein? Vou fazer um plano de negócio de cinco anos. Hoje, o meu plano de negócio junto com a Amara é de dois anos. Ponto. Ah, três anos, quatro anos... Cara, 22 a gente vai fechar, eu comecei agora, então a gente vai fechar o que foi feito. E 23 a gente tem uma meta agressiva que 30 ou 40% do faturamento da empresa vai passar pelo digital. Eu tô falando algo em torno, assim, eu posso... Não tem muito mistério, eu tô falando algo em torno de 400 milhões de reais transacionados no digital da empresa. Então, assim, é bem agressiva essa meta e a gente quer dos 400 e pros 600 em 24. Então, assim, a gente tem um crescimento, o mercado que a gente trabalha é a energia solar, é um mercado que também tá em uma crescente muito grande, então a gente tem um desafio trazendo o digital pra dentro de casa bem interessante. É bem bacana. E olha, Pedro, como a gente tava conversando antes de iniciar aqui, o tempo passa voando, né? Assunto bom passa rápido, né? Passa muito rápido. Assunto bom passa rápido, não tem como negar. Não tem como negar. E, enfim, quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, por ter participando aqui do Conexão 21, pra gente uma honra. Prazer. Tá? E, pessoal, vocês que estão aí nos assistindo, espero que tenham curtido, espero que tenham gostado mais uma vez desse Conexão 21 e semana que vem tem mais. Até lá. Obrigado, gente. A Camélia Flores oferece os mais bonitos arranjos desde 1959. Visite nossa loja ou ligue pra gente. Entre no site cameliaflores.com.br, faça seu pedido e conheça as inúmeras variedades de buquês, arranjos e cestas de flores. Garantimos rapidez e qualidade na entrega. Descontos especiais nas datas comemorativas e para eventos de empresas, casamentos e aniversários. Pensou em flores? Pensou Camélia Flores.